Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, esse é o G4, o som da pegação papai Meu parceiro de diâmetro é mais do beat Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, esse é o G4, o som da pegação papai E aí MCG4 E aí MCG4 E aí Sté É o som da pegação papai Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante nesse instante Tô mais sólido que água Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não tem espaço pra mágoa Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, cê pira, cê envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós foge, nós bebe, nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote, meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E cê nós junta no início da noite, é 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer quando eu ver nós já viram O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem, mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva, mata de inveja Mata de inveja Nós curte, cê pira, cê envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós foge, nós leve Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote, meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E se nós junta no início da noite, é 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa Eu sou o vício Conspirar e vamos vivendo Bem no silêncio Nós é foda demais Nós é foda demais Mas é foda demais Esse é o G4 O som da pegação, papá É o G4 do beat Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E esse é o G4 O som da pegação, papai Alô, meu parceiro Zé Vaqueiro Tamo junto, pai É o G4 do beat Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Atualizei de novo, papai Esse é o G4, o som da pegação O sol clareia a terra O galo acorda o povo É sinal que é hora De começar de novo Mais um dia concedido pelo pé poderoso Se ele me deu saúde Eu vou usar meus cursos Trabalho na fazenda Pra tirar meu sustento Primeiro eu pago as contas Depois vou pro briseiro Vida de roça não é fácil Mas pra quem gosta é luxo Posso falar que eu tenho A vida melhor do mundo Quem é que diz que o vaqueiro Vive pra cuidar da roça? Tu acha que entende Do que o vaqueiro gosta? Quem diz que o vaqueiro Não gosta de uma farra Que é apaixonado Em virote mulherada? Quem diz que o vaqueiro Vive pra cuidar da roça? Tu acha que entende Do que o vaqueiro gosta? Quem diz que o vaqueiro Não gosta de uma farra Que é apaixonado Em virote mulherada? Alô meu parceiro Fica traia Tô junto papai Pra cima, pra cima O sol clareia a terra O galo acorda o povo É sinal que é hora De começar de novo Mais um dia concedido Pelo Pé poderoso Se ele me deu saúde Eu vou usar meus luz Trabalho na fazenda Pra tirar meu sustento Primeiro eu pago as contas Depois vou pro briseiro Vida de roça Não é fácil Mas pra quem gosta É luxo Posso falar Que eu tenho A vida melhor do mundo Quem é que diz Que o vaqueiro Vive pra cuidar da roça? Tu acha que entende Do que o vaqueiro gosta? Quem diz que o vaqueiro Não gosta de uma farra Que é apaixonado Em virote mulherada? Quem diz que o vaqueiro Vive pra cuidar da roça? Tu acha que entende Do que o vaqueiro gosta? Quem diz que o vaqueiro Não gosta de uma farra Que é apaixonado Em virote mulherada? É um dia pra tudo, pente Tchau! MCG4 O som da pegação, pai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho divão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da faceta e modão de viola Meu pai de esporas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Meu parceiro de D. André Março Birti E esse é o MCG4 O som da pegação vai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho divão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da faceta e modão de viola Meu pai de esporas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não aceito 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 não ace Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo a nossa relação Podia ter beijado um milhão de bocas Mas sem um era igual a sua Eu só quero te ter de novo Fazer amor gostoso sobre a luz da lua E a gente beija um tinho, você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar, depois fazer amor E a gente beija um tinho, você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar, depois fazer amor Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo a nossa relação Podia ter beijado um milhão de bocas Mas sem um era igual a sua Eu só quero te ter de novo Fazer amor gostoso sobre a luz da lua E a gente beija um tinho, você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar, depois fazer amor E a gente beija um tinho, você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar, depois fazer amor Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com um minuto e o vinho cochichado Num agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem MCG4 Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com um minuto e o vinho cochichado Num agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem MCG4 O som da pegação pai Cadeado aberto no estado Só pra disfarçar que eu não sou sentimental Pago de desapegado Mas meu coração se apaixonou E isso é real Não sei onde foi que eu errei Entrei no tiroteio de cupido que acertou meu coração E talvez eu mesmo peguei Por me entregar nessa improvável paixão Vem Me apaixonei, não tem como negar Se eu pago de louco é só pra disfarçar O amor tão grande que está no meu peito Quero sair fora, só que não tem jeito O desapegado se apaixonou O LX no peito se desinstalou Como que eu faço pra curar a dor Qual é o antídoto que cura a falta desse amor Meu parceiro Caio Viana MC Valer Tamo junto pai E de André Marcos Vite Cadeado aberto no estado Só pra disfarçar que eu não sou sentimental Pago de desapegado Pago de desapegado Pago de desapegado Mas meu coração se apaixonou E isso é real Não sei onde foi que eu errei Entrei no tiroteio de cupido que acertou meu coração E talvez eu mesmo peguei Por me entregar nessa improvável paixão Vem Me apaixonei Não tem como negar Se eu pago de louco é só pra disfarçar O amor tão grande que está no meu peito Quero sair fora, só que não tem jeito O desapegado se apaixonou O LX no peito se desinstalou Como que eu faço pra curar a dor Qual é o antídoto que cura a falta desse amor Me apaixonei Não tem como negar Se eu pago de louco é só pra disfarçar O amor tão grande que está no meu peito Quero sair fora, só que não tem jeito O desapegado se apaixonou O LX no peito se desinstalou Como que eu faço pra curar a dor Qual é o antídoto que cura a falta desse amor MCG4 O som da pegação vai Esse é o G4 O som da pegação papai Junto e misturado com MC LNSP Bora junto, JP no beat Melhor você ficar de boa Não explanaram meu nome pela quebrada A sua amiga vai querer, você vai chatear Não é falta de aviso Depois não vem chorar Rubou meu coração Jogou no lixo Agora você quer voltar Rubou meu coração Sai pra lá Agora não dá Se eu soubesse Se eu soubesse que sua mão era de pato Não entrava aliança Nem dinheiro eu gastava Pra sua infelicidade eu voltei No bailão Onde tem capuzão E tá tudo bom Hoje o pai tá firmão Hoje o pai tá firmão Hoje o pai tá firmão, hein É o LNSP fi Talento máximo Chama E aí no CG4 Naquele pip fi Melhor você ficar de boa Não explanaram meu nome pela quebrada A sua amiga vai querer, você vai chatear Não é falta de aviso Depois não vem chorar Rubou meu coração Jogou no lixo Agora você quer voltar Rubou meu coração Sai pra lá Agora não dá Se eu soubesse que sua mão era de pato Não entrava aliança Nem dinheiro eu gastava Pra sua infelicidade eu voltei No bailão Onde tem capuzão E tá tudo bom Hoje o pai tá firmão Hoje o pai tá firmão E tá tudo bom E tá tudo bom E tá tudo bom Sabe por que? Fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa De boa Apaixonadinho Você me deixou 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 Vem ficar perto aqui Do seu benzinho Oh meu bebê Eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui Do seu benzinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui Do seu benzinho Esse é o G4, o som da pegação papai Meu parceiro Didi André Marques no Beat Sabe por quê? Fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu benzinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu benzinho Oh, meu bebê, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem O meu bebê, eu preciso do seu benzinho Esse é o G4, o som da pegação papai Você tem a manha e o jeitinho certo de ganhar meu coração As vezes rola briga, mas a gente é tipo imã, lá vou eu pro seu colchão Eu sei que adora quando eu puxo o seu cabelo Aí dou beijo no pescoço Já rola um cheque mate E aí não tem mais jeito Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Oi, desse jeito é gostosinho Quando eu fico por baixo e você por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Oi, desse jeito é gostosinho Quando eu fico por baixo e você por cima de mim Meu parceiro, LS Produções do Beat Você tem a manha e o jeitinho certo de ganhar meu coração As vezes rola briga, mas a gente é tipo imã, lá vou eu pro seu colchão Eu sei que adora quando eu puxo o seu cabelo Aí dou beijo no pescoço Já rola um cheque mate E aí não tem mais jeito Amor safadinho Amor safadinho Oi, desse jeito é gostosinho Quando eu fico por baixo e você por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Oi, desse jeito é gostosinho Quando eu fico por baixo e você por cima de mim Amor safadinho 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 Pensei que a porta do meu coração estava protegida Mas enfim me enganei Depois de muito tempo a bondade foi rompida Então me apaixonei Também daquele jeito Tão diferente Que faz a gente desejar o mundo dela junto com a gente Sou mercenário Nessa missão Onde o desejo curioso ultrapassa o volume da razão E se eu quiser sentir saudade eu sinto Não interessa ninguém Por ela chorei, choro e vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem E se eu quiser sentir saudade eu sinto Não interessa ninguém Por ela chorei, choro e vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem No meu quarto fiz um travesseiro pra lhe ver dormindo De repente amanheceu E quando o dia foi chegando ela foi saindo Para o desespero meu Vem daquele jeito Tão diferente Que faz a gente desejar o mundo dela junto com a gente Sou mercenário Nessa missão Nessa missão Onde o desejo curioso ultrapassa o volume da razão E se eu quiser sentir saudade eu sinto Não interessa ninguém Por ela chorei, choro e vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem E se eu quiser sentir saudade eu sinto Não interessa ninguém Por ela chorei, choro e vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem E se eu quiser sentir saudade eu sinto Não interessa ninguém Por ela chorei, choro e vou chorar, não minto Eu gosto dela e tudo bem E se eu quiser sentir saudade eu sinto MCG4 O som da pegação papai Cê tá com ele né Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Fala que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar Esse é o MCG4 O som da pegação papai Cê tá com ele né Cê tá com ele né Só pra me esquecer Será que ele sabe Que você liga pra mim toda madruga Fala que tá com ele né Cê tá com ele né Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde sabe valorizar Depois que perde sabe valorizar Cê tá com ele né 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 Cê tá com ele E aí Cê tá com ele